E aí, tá querendo saber se esse tal de jejum intermitente realmente funciona? Então, hoje eu vou esclarecer aqui todos os mitos e as verdades sobre esse assunto aí que tá tão na moda. Antes de começar esse vídeo, eu queria agradecer mais uma vez a você que já tá inscrito no meu canal. E se você não é inscrito, se inscreve aqui, porque aqui, como sempre, eu dou ideia real, sem ler o ler, sobre dieta, treino e suplementos. Beleza? Uma coisa que eu gostaria de falar aqui antes de tudo é que jejum intermitente não emagrece, né? Se você quer aprender a emagrecer, você tem que ver o vídeo que vai estar aparecendo no card aqui em cima. Tudo que vai acontecer com o seu corpo, ganho de peso ou perda de peso, tem a ver com saldo calórico. Então, não adianta você fazer jejum intermitente, não adianta você fazer a dieta dos 15 dias, não adianta você tomar oxirina, não adianta você fazer nada. O que faz você perder peso é saldo calórico negativo. Então, se você tá com dúvida nisso, primeiro você tem que ver o vídeo que eu ensino de emagrecimento. Desc... Ah, foda-se, vocês vão ficar ouvindo essa porra aí. Então, nesse vídeo, primeiramente, eu vou estar mostrando tudo sobre jejum intermitente, como que ele funciona, né? Quais são os protocolos que existem, quais são as vantagens e as desvantagens. E, posteriormente, eu vou estar dando a minha opinião sincera sobre jejum intermitente, quando que ele se aplica e quando ele não se aplica de acordo com a minha vivência. Primeiramente, jejum intermitente não é dieta, né? Jejum intermitente é uma estratégia de alimentação. Como assim? Nele é definido qual é o intervalo do dia em que você estará se alimentando e qual é o intervalo do dia em que você vai ficar sem se alimentar, ou seja, que você estará em jejum. Tranquilo? Apesar de, no Brasil, esse assunto ser novo, no exterior, eles já estudam isso aí, ó, há bastante tempo. E você também tem que tomar muito cuidado com o tanto de gente que tem aí fazendo a alegação aí exagerada, falando que a solução da vida é o jejum. Tudo que eu vou falar aqui é baseado em estudos ou em opinião de especialistas do assunto. Então, pra começar, eu gostaria de fazer uma analogia, né? O leão, quando ele sai pra caçar, ele não toma o café da manhã, faz o pré-treino e vai caçar, não, né? Ou seja, ele caça completamente em jejum, né? Às vezes de dias, né? Sem comer nada e ele tem um desempenho excelente, beleza? O que eu tô querendo dizer com isso? Que os estudos que eu vou estar colocando aqui na descrição, vai ter vários estudos aí. E outra coisa, se você não lê minhas descrições, você tá perdendo muito tempo. Se você dá uma olhada na descrição aqui, você vai ver o tanto de informação que eu coloco na descrição. Nenhum canal faz isso que eu faço. Eu coloco aqui os principais tópicos que serão abordados. Quando é receita, eu coloco a quantidade, eu coloco o índice do vídeo separado ali em cada minuto, o que que acontece em cada minuto do vídeo. Então, um dos principais diferenciais do meu canal é, sim, o conteúdo que tá na descrição do vídeo. Não é só propaganda, não tem nada disso. Tem tudo aquilo que eu falei no vídeo que tá escrito na descrição. Então, o que que é jejum? Jejum é quando o seu corpo não está mais levando os nutrientes, né, pras células. Ah, eu comi meia hora, então eu já tô meia hora em jejum. Não! Então, né, se você fez uma refeição sólida aí de qualidade, pelo menos duas a três horas aí pode-se dizer que você ainda não está em jejum, porque seu corpo está realizando o processo de digestão, beleza? Então pode-se dizer que nessas dietas convencionais aí de bodybuilder, eles praticamente nunca estão em jejum, ou seja, o corpo dele tá constantemente ali, praticamente de três em três horas fazendo a refeição sólida. É disseminado que isso deixa seu corpo no estado altamente anabólico, pelo menos em tese. E são esses questionamentos aí que eu vou estar levantando nesse vídeo pra você refletir se isso realmente faz sentido. E depois que você realiza a digestão, mais ou menos aí 66% do seu glicogênio fica armazenado aí no seu tecido muscular, né, o músculo que faz exercícios físicos, né, que a gente conhece, os músculos esqueléticos, né? E mais ou menos um terço aí, né, 33% fica armazenado no seu fígado. É, então pode-se dizer que o seu corpo vai utilizando o glicogênio como fonte primária de energia até que ele caia praticamente zero. Então quando você vai durante o dia trabalhando, fazendo esforço físico ou não, até mesmo pra só simplesmente a manutenção do seu corpo, vai utilizando o glicogênio, né? E quando o glicogênio acaba, né, seu corpo só tem duas fontes de energia, né? Ou é a proteína, ou seja, os aminoácidos, né, ou seja, músculo, né, uma coisa que você não quer perder é músculo, ou então ele utiliza gordura, né? Então quando acaba o glicogênio, seu corpo tem essas duas fontes de energia, né? E a última coisa que você quer que aconteça é que seu corpo utilize aminoácidos aí como fonte de energia, porque isso é o seu músculo basicamente, né? Então você gostaria que ele utilizasse o quê? A sua gordura. Agora eu vou explicar uma coisa pra você que quase ninguém nunca falou em vida de jejum intermitente, que é o seguinte, é quando você está ingerindo alimentos, o que acontece? O seu corpo, né, o seu organismo inteiro, as células vão se nutrindo, né? E toda vez que ela realiza qualquer tipo de atividade metabólica, seja lá qual for, ou seja, quando eu estou falando de metabolismo, só pode ser duas coisas, ou é catabolismo ou é anabolismo. Então quando todas as suas células, independente de qual seja, está realizando qualquer atividade, ela vai gerar aí alguma coisa como subproduto, ou seja, algum lixo, né? Então o tempo todo quando você está se nutrindo, ela vai fazendo alguma atividade e vai gerando esse lixo. Então o que acontece é como se o seu corpo ficasse aí quase que constantemente produzindo lixo o tempo todo, então isso vai ter que ser eliminado por algum lugar. Vai ser eliminado por onde? Pelo suor, pela urina ou pela respiração. Observe que nesses três processos que eu acabei de falar, você está utilizando o quê? Água, né, aqui ó. Você está usando água, esse camarada aqui ó. Então você tem que beber muita água. O que eu estou querendo dizer para você? Que se você come o tempo todo, o seu corpo está basicamente com toxinas ali nele o tempo inteiro. Vamos começar do básico, você tem uma janela de 12 horas para comer e 12 horas em jejum. Então o seu corpo fica aí basicamente aí, né, vamos supor que sua última refeição demora 2 a 3 horas para digerir, você fica aí mais ou menos umas 9 horas aí sem estar realizando o processo de digestão. Então se você combina o jejum intermitente com a alta ingestão de água, o que vai acontecer? O seu corpo vai liberar muito mais toxinas porque ele vai ficar só metade do dia fazendo o quê? Produzindo lixo. E a outra metade do dia ele vai ficar basicamente fazendo o quê? Jogando o lixo fora, ainda mais se você ingerir grandes quantidades de água. Percebeu? Outra coisa também que é muito importante que é o seguinte. Quando você tem muita gordura corporal, né, as toxinas são armazenadas ali também junto com a gordura. Então o seu corpo vai ficar com aquelas toxinas armazenadas. O que acontece com muita gente também que começa a fazer o jejum intermitente? Acontece que a pessoa, a imunidade dela baixa. Por quê? Porque quando a pessoa começa a queimar gordura, aquelas toxinas que estavam armazenadas ali junto com a gordura, começam a cair na corrente sanguínea. A sua imunidade realmente pode cair, você pode, a sua garganta pode inflamar, você pode pegar vários tipos de irritações aí que você não estava acostumado a ter antes do jejum. Então isso pode ser evitado com o consumo de sais minerais corretos, né, e das vitaminas. Beleza? Também já foi feita aí a análise de vários e vários estudos, fizeram um bolão aí analisando um monte de estudos com o jejum intermitente, né, e perceberam o quê? Perceberam que ele não tem grandes vantagens na perda de peso. O mais importante é o saldo calórico negativo. Então o jejum intermitente é uma estratégia que se encaixar na sua rotina vai ser excelente. Então se você quer perder peso, não adianta você se matar querendo fazer jejum intermitente. Beleza? Tem um amigo meu, que trabalha comigo, que fez jejum intermitente e teve ótimos resultados, né? O Caio Botura também fez um mini cutting lá utilizando o jejum intermitente e funcionou super bem com ele. Então os dois fizeram com a estratégia de perder peso. E tem um atleta também, o Rei Fizik, né, que ele fez jejum intermitente com o objetivo de ganhar massa. E com ele deu super certo. Então, com certeza, o que eles fizeram para perder peso ou ganhar peso tem a ver com saldo calórico. Não tem nada a ver com jejum intermitente. Tem muito bodybuilder também que fala por aí. Ah, mas você tem que comer de 3 em 3 horas por causa da teoria da fornalha, que para deixar ela sempre acesa tem que estar sempre colocando lenha. É comprovado também que ficar em jejum aumenta o seu metabolismo. Isso é questão evolucionária. O que os estudos mostram, que é o que a gente nunca parou para pensar, mas que realmente é óbvio, Quando você fica em jejum, já pensou se você ficasse em jejum e você ficasse mais fraco? Como que os animais aí, em geral, iam conseguir sair para caçar? Se ele fica aí 2, 3 dias sem comer e cada dia ele ia ficar mais fraco? É exatamente o contrário. Quando o seu corpo fica em jejum, o que que acontece? Ele libera hormônios e substâncias do seu organismo que deixam você em estado de alerta, aumentam seu estado de concentração. Com o tempo, pode trazer até bem-estar. Aí você vai falar assim, ah, mas eu consigo, eu preciso de açúcar. É porque o açúcar, cara, é a fonte de energia primária mais fácil de ser utilizado pelo seu corpo. Seu cérebro sente falta de açúcar, ele é muito prático, né? Aí você não tem quase gasto nenhum de energia para quebrar o açúcar ali em glicose. Então o seu corpo é viciado em açúcar. É isso mesmo, cara. Se você é acostumado a comer açúcar demais, você é viciado em açúcar, né? Por quê? O açúcar dá até a sensação de bem-estar, porque aquilo ali é ótimo para o seu corpo, questão de conseguir energia instantânea. E aí quando você corta o açúcar de uma vez no seu corpo, é uma quebra gigantesca de homeostase. Então o seu corpo entra em estrada de alerta, né? Então o que acontece? Você fica estressado, você fica mal-humorado, você não consegue fazer as coisas direito, você começa a sentir falta. Então isso é por quê? Porque o seu corpo é viciado em açúcar. Então a tendência é que o seu corpo vá se acostumando com o jejum, né? E isso vai te dando uma sensação de bem-estar e seu corpo começa a render mais no período que você está em jejum. Igual, por exemplo, o Caio Botura fala que no período da manhã, enquanto ele está fazendo jejum intermitente, que ele melhora a capacidade de concentração, ele consegue ler mais, estudar mais, né? Tudo é uma questão de costume. Mas uma informação importante aí sobre o jejum, ele aumenta a sua produção de GH natural. Ou seja, quer uma informação melhor que essa? Agora eu vou falar uma coisa aqui que não é muito disseminada, mas você precisa saber. O jejum é considerado até um remédio. Uai, como assim um remédio? É porque é o seguinte, em 1956, um doutor especialista em jejum, em jejum intermitente, ele pegou 614 pacientes, mais ou menos durante 10 anos, né? Ele resolveu tratar os pacientes apenas com jejum. Uai, como assim? É isso mesmo que você está ouvindo. E desses 614 pacientes, apenas 14 não foram curados. Então, é mais de 99% de cura. É as principais doenças que tem na população hoje, como diabetes, anemia, pressão alta, úlcera, doença renal, doença cardíaca. Isso é surpreendente, né? Ou seja, são as principais doenças que estão acontecendo com todo mundo aí fora. É só para você ver a importância do jejum, né? É que ele é uma coisa que já estudado há muito tempo e aqui que é novidade para nós, né? Isso por quê? Isso é aliado com aquilo que eu já falei. Todas as melhoras hormonais que são causadas aí pelo jejum, se você alia isso ainda com alta ingestão de água, acaba liberando mais toxinas aí do seu organismo e vai jogando fora, né? Igual eu falei, enquanto você está em processo de digestão, seu corpo está produzindo mais lixo, certo? Então se você alia o jejum intermitente aí com alta ingestão de água, você está melhorando demais a sua qualidade de vida. Mas mais uma vez, não se esqueça, perda de peso é saldo calórico, independente se você faz jejum intermitente ou não. Igual eu dei o exemplo do Reifizic, ele usou jejum intermitente para ganho de peso. Eu particularmente acho isso meio difícil para mim, porque eu preciso de comer 5, 6 mil calorias para ganhar peso. E se eu fosse fazer isso aí em apenas, sei lá, 8 horas, eu ia dar conta de comer isso tudo. Então sempre coloque em mente qual que é o seu objetivo, se é perda de peso ou ganho de peso, né? Na minha opinião, fazer jejum intermitente para ganhar peso é mais difícil, mas talvez para você não seja. Então quais são os protocolos que existem de jejum intermitente? Existe o 12-12, ou seja, você tem uma janela de 12 horas para comer e 12 horas para ficar em jejum, né? É o mais usual que você faça o seguinte, você faça a sua última refeição a 8 horas da noite e 8 horas da manhã você pode fazer o seu café da manhã. Esse então é para iniciantes, é para aquilo que praticamente qualquer pessoa pode fazer. Lembrando que se você tem diabetes, né? Se você é gestante, se você está amamentando, ou então se você tem alguma doença, está em algum tratamento, o jejum intermitente não é recomendável para você. Tem mais uma coisa que eu gostaria de falar para você também, é o seguinte, já viu aquele povo falando que quando você está doente você tem que comer e tal, você fica fazendo até esforço ali para comer? Eu vi aí numa palestra de dois especialistas do assunto, que é o seguinte, quando você está passando mal por algum motivo, está infeccionado, o seu corpo está perdendo a fome? É proposital, ou seja, aquilo ali está ajudando o seu corpo a combater as toxinas que estão sendo geradas ali por uma inflamação, por exemplo, né? Então, quando você está com algum problema de saúde, é até ideal que você obedeça ao seu corpo, se você não está com tanta fome, coma menos, né? Mas não se esqueça, beber água sempre, você tem que sempre estar bebendo muita água, porque beber água ajuda você a estar sempre jogando as toxinas fora, ainda mais se você estiver doente. Então, o segundo protocolo, que é um pouquinho mais avançado, é você ir aumentando o número de horas aí que você fica em jejum. Então, vamos supor, 12 e 12, depois pode fazer, por exemplo, 14 e 10, né? Em que você fica 14 horas sem comer, ou seja, em jejum, e 10 horas aí como janela de alimentação. Então, por exemplo, você pode parar de comer aí às 18 horas e tomar café da manhã às 8 horas da manhã, ou então, outro jeito, você pode fazer sua última refeição às 20 horas, né? Às 8 horas da noite e tomar o seu café da manhã, por exemplo, às 10 horas da manhã. E aí, o método que é o mais utilizado aí pelos atletas, né? Que é o seguinte, é o 8-16, né? Em que você fica aí, ele já é um pouco mais avançado, é um pouco mais difícil aí de você fazer, mas seria o quê? Você ficar aí 8 horas de janela de alimentação, né? E 16 horas em jejum. Ou seja, se você comer, por exemplo, 8 horas da noite, você vai poder comer, por exemplo, só no outro dia, meio-dia, né? Ou seja, você teria que pular aí o seu café da manhã. E ainda tem o último aí, que é bem raro, né? Mas a pessoa pode encaixar aí um dia na semana, um dia a cada 15 dias, que seria o 24 horas, 24 horas. Ou seja, como assim? Você só faz uma refeição por dia. Esse aí parece um pouco neandertal aí, mas tem gente que gosta de utilizar ele aí, intercalando aí um dia por semana, um dia a cada 15 dias. Então, agora que você já viu os protocolos, o que é que você deve comer aí logo após terminar o jejum? É o básico de sempre. Você tem que comer uma refeição com baixo índice glicêmico, com alta carga de proteína, gorduras boas, etc. Isso é básico. Igual eu falei, jejum intermitente não é dieta. Jejum intermitente é uma estratégia de alimentação em que você busca melhorar a qualidade de vida. Você tá entendendo? Então, a dieta é a mesma coisa. A diferença é que você vai comer essa dieta em menos tempo. É por isso que ele é tão utilizado aí pra fazer um cutting, né? A fase que você tá em perda de peso. Por quê? Se você vai ficar aí tanto tempo sem comer, ou seja, nessas 8 horas que você tem, você consegue fazer refeições, né? Com mais quantidade de comida e vai te dar maior saciedade. Agora vamos pra minha opinião sobre o jejum intermitente. Eu acho que você deve fazer jejum intermitente se você conseguir encaixar ele na sua rotina de modo que o seu treino consiga ser realizado aí no período em que você tá na sua janela de alimentação. Porque um treino pesado aí, por exemplo, pra perna, ou seja, um treino efetivamente intenso, né? É meio difícil, pelo menos pra mim, fazer ele completamente em jejum. E você tem que lembrar também que, pra quem tá acostumado a comer o tempo todo, ainda mais dentro de quantidade de açúcar, se você tentar de uma vez fazer um jejum desse de 8 a 16, você pode ter uma hipoglicemia, né? Que, ou seja, se você baixar demais o índice de glicogênio do seu corpo, você pode ter tontura, princípio de desmaio. Então, você tem que tomar muito cuidado. Se você quer fazer jejum intermitente, você tem que começar aos poucos, né? Você começa com o de 12, depois o de 14, depois o de 16. O de 16 já tá ótimo, beleza? E outra coisa também que eu acho importante é que você deve fazer jejum intermitente, principalmente se você estiver numa fase aí de manutenção ou numa fase de perda de peso, né? Seria mais fácil aí de você adaptar na sua rotina. Por quê? Porque realmente é muito difícil você conseguir comer 5 mil calorias em 8 horas, a não ser que você coma muito lixo, né? Imagina você comer isso em 8 horas aí, fazer 3, 4 refeições aí e bater 5 mil calorias. É meio complicado. E eu até queria confessar pra você que eu tinha até um pouco de preconceito aí com jejum intermitente, achava que era meio perigoso ficar esse tempo todo aí sem alimentar, né? Que ia catabolizar e tal. Só que aí depois eu fui ver todos os benefícios que ele traz, é comprovado em estudo e tudo mais, fui ver de atletas que realmente utilizam, né? Então eu mudei demais minha opinião sobre ele. Igual eu falei, eu só não estou fazendo ele agora porque eu estou em bulking, né? Eu quero chegar a 108 quilos, então eu tô comendo 5 mil, mais 5 mil calorias por dia. Mas quando eu for fazer o meu cutting, eu vou fazer assim, utilizando o jejum intermitente como estratégia de alimentação. Então se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aqui que isso me ajuda bastante. Se você não gostou, se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário, você pode ver que eu sempre respondo. Agora se você odiou e acha que tudo que eu falei aqui não serve pra nada, aí você clica em não gostei, beleza? Então se inscreva aqui no meu canal, tamo junto aí e valeu! E aí galera, fimose? E aí barobada, beleza? E aí barobada, beleza? E aí, tá querendo saber tudo? E aí, tá querendo saber... E aí